Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. É exatamente isso que nós estamos vendo hoje, analisando as imagens do Drone Telo para filmar jogos de futebol no seu bairro. Veja bem, a primeira coisa que eu quero dizer é que o Drone Telo, por ele não ter uma estabilização de um gimbal de três eixos, é essa imagem que você está vendo aí, nenhum Drone Telo vai conseguir fazer esse tipo de imagem, por quê? Porque eu estou usando o Drone Telo com a minha câmera adaptada, aquele que eu serrei de um lado do outro, aí eu posso inclinar a câmera, porque caso contrário, a câmera normal do Drone Telo, eu teria que estar muito afastado para fazer essa filmagem, a câmera está bem virada para baixo, então já começa, quero dizer, sabe por aí. Supondo que você resolva encarar, né, que eu até ensino a fazer isso aqui no canal e fazer essa modificação, gostei da ideia, é bacana. Não dá, pelo menos não na minha percepção, para a gente filmar, mas você tem a bateria à vontade, né, filmar um jogo inteiro dessa maneira, eu não acho interessante. Agora, bacana quando tem duas pessoas, né, uma responsável por operar o Drone Telo e outra, né, com uma câmera na terra filmando o jogo. Aí você consegue agregar, na minha percepção, valor às suas filmagens, mesmo sendo com o Drone Telo. Por quê? Porque você vai ter a imagem na horizontal, no nível dos jogadores, você com o seu celular, ou com uma lente de zoom acoplada ao celular que vende, que eu já fiz, né, eu fazia muito essas filmagens daí com uma lente baratinha, ela, que é de 10 vezes, é que a ideal é de 10 vezes, não seja mais do que isso, senão você não consegue, né, filmar direito, fica perto demais. Aí, e outra, você filmar do ar, olha, fica bacana, aí você dá para pegar uns lances, ou seja, eu, por exemplo, eu deixaria o Drone Telo posicionado apontando para o gol, né, aí ficaria ali, posicionado apontando para o gol, preparadinho, aí vai gastar a bateria, vai, olha, tá saindo o jogo, vai sair o gol ali, aí você tem um ângulo diferente, né, ou fazer o que eu tava fazendo aí, seguindo a bola, mas sempre misturando com as imagens, né, ou seja, é paralelo, né, ali no chão, então tem que ter duas pessoas, obviamente, filmando, para você fazer o sincronismo e ficar bacana, quer dizer, dá um tchan diferente, né, você vê assim, poxa, como é que a pessoa está filmando isso, é um dronezinho simples, então você faz uma mixagem, né, vamos dizer assim, entre a imagem feita no chão e outra no ar. Ah, era bacana se tivesse aí um mini SE, um outro drone melhor, é, seria, mas um vídeo inteiro, né, você fazer muitos vídeos, isso é importante, gente, a gente entender, tá, as pessoas que acompanham o nosso canal, vamos dizer que você faz um canal de futebol, né, futebol é da minha, do meu bairro, beleza, então a pessoa não vai ficar querendo te acompanhar, você sempre gravando do alto, além de que você não vai conseguir pegar todas as jogadas, né, não vai conseguir rolar, você não vai conseguir prender a pessoa só com essa imagem, entende, mas a imagem da terra fica bacana, então ela vai agregar, e esse é muito importante a gente entender, por isso é que, de certa maneira, é, gastar dinheiro, né, com um drone, gente, eu gostei muito do tal do drone, o Potensic, né, que tá lá anunciando, que eu já tinha visto, mas eu já mostrei aqui, no canal Pavão Drone, ele é um drone de R$ 1.350, tá, se bem que a preço lá de fora, né, lá no AliExpress, infelizmente agora, com essa questão daí do que o governo Lula fez, acabou, acabou-se o sonho dos pobres de ter alguma coisa, né, isso aí agora, você ter 17% de imposto, é, do Estado, né, e ainda por cima, a taxa vai dar quase 70% aí em cima, 70, 77% sobre o valor do produto, fica inviável, totalmente inviável, ou seja, um drone de R$ 1.300, você vai botar praticamente mais, quase R$ 1.000 aí em cima, fica inviável, completamente inviável, tá, mas infelizmente, então, mas vamos lá, então, e mesmo no elas por elas, fazendo de conta que não tem imposto, por R$ 1.550, você levaria um drone, né, o Xiaomi, acho que é Xiaomi, né, o FIMI, FIMI, FIMI da Xiaomi, é o FIMI, né, é o Mini 3, que já tem estabilização de três eixos, vai te dar uma qualidade melhor, mas o que eu quero dizer é, não dá pra gente fazer, eu acho que não teríamos, né, seguidores no canal, a pessoa tá assistindo um futebol somente feito por drone, é aí onde eu digo, que há certos equipamentos que a gente tem, que a gente tem que tomar cuidado até no grau de investimento que a gente faz, por exemplo, eu tô gravando vídeos pra criança, né, aí eu comprei dois carrinhos, o preço mesmo dele, quer dizer, o primeiro foi um absurdo que eu paguei, porque eu não tinha na ocasião que eu pesquisei, ou eu pesquisei mal, paguei quase R$ 350 no primeiro carrinho, o azul, já o vermelhinho, quem me acompanha aqui no canal já viu, foi R$ 145, eu fiquei com uma raiva, ou seja, com o preço de um levava a dois do outro, ou eu pesquisei mal ou não tinha na ocasião realmente, e esse carrinho é muito interessante, vou fazer um vídeo depois separado sobre isso, mas ele também entra como o que? Imagens complementares, ele não é a imagem principal dos vídeos que eu faço de brincadeiras pra criança, não é a imagem principal, a mesma coisa do Drone Tello, não sei se eu vou conseguir pôr isso na sua cabeça, é aí onde a gente fica pensando, né, poxa, eu queria ter um drone bacana, um Mini, um Mini 2 SE, é legal, só que ele custa, a preço do AliExpress, R$ 2,500, a preço do AliExpress, R$ 200 impostos, R$ 2,500, aí você vai gastar R$ 2.500 pra fazer imagens complementares, aí dá o que pensar, né, dá o que pensar, você compra um Drone Tello hoje, o Combo, já vi Combo já, R$ 650, já, alguns estão pedindo R$ 700, R$ 800, até esse valor no máximo aí vale, mas sempre lembrando que são imagens complementares, independente de você ter uma boa imagem, sempre serão imagens complementares, sempre. Agora, você vai fazer um canal de drone, de imagem de drone, como faz aí o Renato Freitas, um abraço aí ao Renato Freitas aí, né, do canal Bull de Drone, aí você tem que ter um drone bom mesmo, porque a base do seu canal é a imagem de drone, então não tem como, né, é além do que a interferência, todo lado, tá vendo, esse picote aí, é interferência, que entra e torna a imagem, mesmo o drone tendo uma câmera boa, não tão bonita, né, não sei até hoje, porque presumo que foi o contrato, que não lançaram esse drone com cartão, porque se esse drone tivesse sido lançado com cartão, certamente podia multiplicar por 3 a venda desse drone, do que ele já vendeu até hoje, se não fosse mais. Eu mesmo seria, poxa, é ser um dronezinho que, puxa vida, iria, nossa, iria agregar valor pra caramba, né, porque essas falhas que nós vemos nas imagens ia desaparecer, porque vai direto para o cartão, não seria essa falha daí por transmissão, por causa do Wi-Fi. E é isso, gente, olha lá, tem até lá embaixo pra aparecer lá, sentadinho lá, tá vendo? Muito obrigado pela sua atenção, farei outros vídeos aqui, nos meus comentários sobre a questão do DroneTelo, DroneTelo, né, e não é aquela Brastemp, mas quebra o galho pelo valor pago nele, ok? Obrigado por essa atenção, não se esqueça de você deixar aquele link, se você gostou do vídeo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho